E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, jogando muito, trazendo mais um vídeo para a nossa querida série de SimCity Multiplayer com os inscritos, jogando com os inscritos aí do canal, tá bom? Cada um tem uma cidade aqui, e é isso aí, beleza? Bom, aqui o que eu fiz, só para... Eu fiz algumas coisas em off aqui, desde o último vídeo, que é só para vocês ficarem cientes do que eu estou fazendo. Como eu instalei a fundação, não é mesmo? Eu... O que eles estão reclamando aqui? Aprimoramento, tá, vamos aprimorar. Beleza, aprimora aí o bicho. E a gente já vem aqui fazer uma pesquisa, relaxa. É... Eu precisei aumentar mais ainda a minha quantidade de... De classe alta na cidade, gente. Porque eu quero fazer a indústria de produção de... De eletrônicos, né? De eletrônicos não, de alta tecnologia. E também, com a fundação, eu preciso de classe alta para fazer, né? E daí, o que eu fiz? Eu reformulei tudo aqui, tá? É... Eu fiz o que vocês estavam mexiando tanto para fazer, que foi... Não em todas as quadras, mas quase todas. Eu aumentei um pouco a densidade... A densidade, ó. O tamanho das quadras, que é para... É... Conseguir construir mais prédios, tá? Beleza, aumentei aqui. Construíram mais prédios mesmo, porque estava faltando um pouco de espaço. Principalmente aqui, ó. Esses... Esses espaços aqui, não tem muito como expandir mais, porque tem a escola aqui. Eu provavelmente vou tirar ela daqui, tá? Colocar ela num lugarzinho mais... Só para ela mesmo, né? Beleza. Então tá, eles estão aí. Então, demorou um pouco para eles avançarem, mas agora que avançou bem o negócio, ó. Diminuiu a quantidade de população na cidade, mas aumentou o meu lucro aqui, tá? O meu orçamento com relação a imposto. Beleza? Imposto e serviço. Beleza? E o meu... Ganho com exportação tá quase em 300 mil por mês. Beleza? Mas vamos fazer, então, logo aqui. Logo o que eu quero fazer nesse vídeo. E daí a gente vai lá visitar alguns outros inscritos que ficaram faltando visitar no último vídeo, né? O que eu quero fazer aqui, então, é colocar o... Carvão. O... Coisa de carvão aqui no... No porto comercial. Que faltou eu colocar, porque eu não tinha aprimorado ainda o meu assédio comercial. E agora eu posso. Vamos lá? Aê! Que bonito, né? Beleza, tá aprimorado. Tá aprimorado. Deixa eu colocar na velocidade 2 aqui, senão eu vou me perder. Beleza, bora lá. Agora, para colocar ela, eu preciso colocar uma... Como que é? Deixa eu ver. Vem aqui. Divisão de metais. Beleza. Divisão de metal na sede comercial. Bora lá. Eletrônicos, metais. Tá bom. Colocar um... Só posso colocar... Nossa, olha o tamanho disso. É ignorante demais, mano. Caraca, meu. É muita ignorância, velho. Ai, 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 ai. Vai ter que ser ali, velho. É o único espaço que tem ainda. Bem que tem esse espacinho aqui. Mas vou fazer o quê, cara? Vou ter que pôr, comer a minha parte de comércio aqui. Beleza. Foi. O que eu posso fazer, na real, é tirar essa placa aqui, ó. Ai! Quase que fiz merda. Ah, não. Agora deixa. Agora que eu coloquei ela, eu gastei uma grana, né? Deixa ela aí. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar o carvão aqui. Só para eu conseguir exportar o carvão e aumentar um pouco mais o meu lucro ainda. Vai lá. É, não tem espaço para... Putz. Putz. É complicado. É a questão do espaço, cara. Beleza. Carvão tá enchendo aí porque tava lotado aqui o bicho, ó. Ó. Ah, aqui tá faltando trabalhadores. Beleza. Essa aqui tá indo, ó. Porque essa aqui tem mais tecnologia. Provavelmente essa aqui... Vou ter que tirar, hein. Provavelmente. Provavelmente. Beleza. Eu achei que eles estavam falando alguma coisa aqui. Ah, coloquei essa faculdade comunitária também. Ah, aqui, ó. Vai. Quero expandir a faculdade? Veja o que ela precisa. Não sei se eu quero. Aham. Estudantes. Vamos, vamos. Tá todos matriculados. Só que eu não tenho espaço também para expandir o bicho, cara. Ê, lasqueira, viu? Deixa eu ver aqui... Se eu dou um jeito nisso. Aí. Vai. Aí. Aí, amiguinho. Tá, cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Agora que a gente tá ganhando um pouco mais de dinheiro, dá pra... Aí, coube certinho. Perfeito. Beleza? Agora eu tenho espaço pra... Mais gente aí, né? Ou sei lá. Deixa eu ver aqui minha universidade, que eu não vi mais também o que ela tá fazendo. Opa, isso não é universidade. Isso é universidade. Tá bom. Eu posso colocar uma faculdade, né? Medicina, ciências. Não seja vendado por ela. Quando seus alunos comparecem, aumenta o lucro da indústria e da tecnologia da cidade. Reduz a chance do sims ficarem doentes. Presidiários. Aumenta o lucro classe baixa e média. Lucro comercial. Vamos colocar essa aqui, que essa aqui aumenta a questão da indústria. Então, deixa eu ver. Eu tenho que expandir um pouco a universidade. Calma aí. Dá pra ligar aqui na rua? Que legal, não sabia. Medicina. Ih, não cabe. Vamos fazer um esquema aqui, então. Vou fazer um esquema aqui. Calma aí. Calma aí. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Morrem os alunos. Beleza. Aí, agora coube a faculdade. Beleza. E vamos colocar mais um dormitório. Cara, só posso ter uma. Ah, não. Tá. É porque eu tenho que aprimorar ela, né? Caraca, não cabe isso aqui, velho. Em lugar nenhum. É muito grande essa faculdade, velho. Vamos tirar isso aqui também. Pera aí. Vou fazer o seguinte, ó. Vou passar pra cá. Fazer assim. Não cabe, velho. É enorme esses dormitórios, cara. Na verdade, olha, eu tô fazendo muita cagada. Calma aí. Pega de novo lá o dormitório. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Libera, libera. Aí. Beleza. Só posso colocar três, né? Beleza. Coloca ele aí. Vamos lá. Passa essa rua aqui, ó. Que aqui eu vou passar mais coisa pra trás. Provavelmente mais faculdades. Quando eu conseguir aprimorar mais. Beleza. Dois mil alunos em aula. Tá. O que que eles estão reclamando aqui do lixo? Ah. Porque tem... O que que é isso aqui? Depurador do solo. Que legal. Então, pera aí. Vamos fazer aqui o esquema. Olha só. Tem setenta toneladas. A gente vai... Eu vou demolir isso aqui. Ó. Não tem espaço, né? Vamos tirar esse cara. Tem que pausar, velho. Tira esse cara aí. E tomara reza pra ter espaço, cara. Não vai ter. Aí tem. Ufa. Beleza. O que que ele faz mesmo? Pulverizador de lixo. Tá. É... Pulverizadores plasmáticos superaquecidos. Respondem às questões quânticas. Olha. Confirmando que não. O lixo não está lá. Muito bom, velho. Muito bom. Ai, ai. Beleza. Isso aqui vai... Vai destruir o lixo pra mim. Requer control net. Ai. O que que eu faço pra pegar a control net? Me falem. Pesquisar. 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 Custo da pesquisa. Cinquenta mil. Aham. Andar de eliminação de resíduos. Usina de energia de fusão. Olha. Isso é legal, hein? Andar de reator nuclear. Coroa de depuração. Fundação nível três. Como que eu obtenho o control net? Acho que eu tenho que colocar um negócio aqui, ó. Calma aí. Ala de extensão de ciência quântica. Uau. Velocidade das pesquisas. Ala de extensão da física. Aumenta a velocidade das pesquisas. Aumenta a transmissão. Olha só, rapaz. De engenharia em nano escala. Física. Ciência quântica. Vamos colocar isso aqui? Vamos colocar isso aqui. Vamos ver se cabe. Ai! Quase que não cabe, meu. Ainda bem que tem bastante espacinho aqui que dá pra pôr, ó. Tá vendo? Ele tem... Olha. Se eu tirar essa rua aqui, ó. Quem sabe, né? Vamos lá. Pausa aí. Deixa eu tirar essa rua. É que aqui é bem a casa do prefeito mindingo. Ai, vou deletar o hospital. Vai. Então tira isso aqui. Beleza. Vou ter que tirar a casa do prefeito. Pra demolir. Beleza. Eu tenho que conseguir colocar a casa do prefeito maior também, né? Não vai ter espaço, na real. Mas beleza. Disponível um... Tá. Prove que as grandes coisas... Que coisas grandes podem acontecer... Começar pequenas. Esse é das pesquisas da fundação ao campo da engenharia em nano escala. Os engenheiros em nano escala habilitam novos projetos em pesquisa e conduzem a pesquisa com mais rapidez. Tá bom. Vamos lá. É. Não teve jeito. Mas eu posso colocar, tipo, em qualquer lugar, cara. Que massa. Isso ficou bom. Beleza. Vai aqui. Vai aqui. E daí aqui, ó. Aqui tem uma biblioteca, né? A gente pode mover essa biblioteca daqui, hein? Também. Mas vamos lá. Vamos colocar mais casas aqui por enquanto. Opa. Deixa eu pensar. Calma aí. Tá, vai. Coloca a casa aí. E boa. Beleza. Casas. Precisamos de casas. Beleza. Vai. Tira o coisa. Manda ver. Quero que o pulverizador... Ah. Beleza. Aumentou o control net. Massa. Consegui o control net o suficiente para colocar o pulverizador de lixo. Deixa eu ver quanto que ele está pulverizando. O que? Sei lá. Está pulverizando um pouco aí. 70 toneladas. Vamos ver se o bicho dá conta de pulverizar tudo isso aí. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. É lixo pra caramba, hein? Tá. Acho que aqui a gente já fez bastante coisa nesse vídeo. Deixa eu ver a questão do carvão aqui, ó. Ó. Tudo vazio, meu irmão. Recrutando trabalhadores. Eu vou ter que tirar essa usina pequena aqui. E colocar a maior lá, hein? Vou ter que fazer isso, cara. Vou ter que fazer isso. Mas eu vou fazer no próximo vídeo, então, tá? Eu vou ter que colocar uma dessa aqui, ó. Armazenamento lotado, cara. Como assim? Vai, transporta lá. Vai, leva. Porque eu preciso trazer pra cá, ó. Caminhão de transporte. Vamos colocar mais aí, vai. Colocar alguns aí. E beleza. Agora o bicho vai levar a coisa. Agora, cara. Olha, sério. O centro de reciclagem eu vou demolir, tá? Porque não vem de jeito nenhum material pra reciclar. Não tem, cara. Não tem. Eu coloquei todos os caminhões. Tá me dando um gasto gigante. E não tá... Não tá funcionando. Bom, mas eu vou deixar pra ver os comentários de vocês primeiro. Não tem o que eu faço que traz lixo pra cá. Não tem. Tá tudo caindo no lixão aqui direto. Eu acho. Fechado. Ué, como assim? Não tem trabalhador, velho? Por que que não tem trabalhador? Porque, né? Eu tirei os de classe baixa. Vou colocar uns aqui, ó. Não dá, né, filho? Tira. Tá. Deixa eu pensar aqui. Onde que eu vou colocar trabalhador de classe mais baixa? Pra vir pra cá. Era aqui, ó. Que tinha eles. Era ali. Vamos, então, diminuir o imposto aqui, vai. Residenciado e classe baixa. Nossa. Caramba, mas aonde que eles estão aqui tem tantos ainda? Aumentar aqui também. Aí, beleza. Agora diminui esse aqui. Beleza. Doze. Vamos ver se... Porque eu tô precisando de trabalhador aqui no lixo, cara. No lixão, hein. Não tem, não tem, não tem, não tem. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Precisando de trabalhador do quê, cara? O pulverizador tá dando conta aí de tirar lixo, cara. Mas... Não tem gente, não. Tá. Vamos lá visitar o resto do pessoal. Senão vai dar problemas. E não vai rolar. Beleza. Deixa eu ver... Se dá problemas, não rola, né? Vamos lá, vamos começar então lá de baixo pra cima hoje. Vamos pegar... Nossa, ruim que eu não consigo. Vai. Deixa eu ir lá perto. Eu esqueço disso aqui, ó. Que eu posso ir perto. Vamos aqui pra Sinópolis. O meu jogo favorito ainda. Ele e Planet Coaster, tá? Por enquanto, eu tenho que jogar o Cities Skyline. E eu vou jogar. Eu vou trazer pra vocês o Cities Skyline, sim. Só esperar. Só esperar e não sair do canal. Fica aí. E ficar pedindo também. Beleza. Aonde que é a entrada mesmo? Nossa, que cidade legal. Eu não tinha visto ainda. Caramba, cara. Que cidade muito legal. Nossa, Sinópolis. Do Romantic, né? Cara, que cidade bacana. Eu acho que... Eu não lembrava dela, né? Eu acho que eu já tinha visto, mas eu não lembrava dela. Como que era o layout dela aqui. Eu gostei mesmo. Olha, esse negócio... É que eu gosto de cidade que tem ilha. Eu vou pegar... A próxima vez eu vou pegar uma cidade com ilha, cara. Sério. Eu quero me desafiar um pouco a fazer umas coisas legais, assim, ó. Que legal, cara. E tomara que tenha trem na minha próxima cidade, porque nessa minha não tem. Não tem trem. Volta lá nos vídeos pra trás um pouco, se você não lembra. E vai lá ver, porque não tem trem, cara. Lá eu explico porque que não tem trem na cidade. Olha, ele colocou a estação aqui no final, ó. É legal esse esquema de colocar as estações no meio da cidade, hein. Eu vi isso com o Fernando, eu acho, também. Acho que é o Fernando que fez. E funcionou, ficou legal aqui também. Deixa eu ver, ó. Então ele entra aqui. Aqui já tem um terminal de bondes. Isso eu tenho que colocar também na minha cidade. Vou colocar em breve. Aqui é a ponta vermelha que eu tenho que ver como faz. Olha só, hein. Ele conseguiu aproveitar muito o espaço dele, cara. Nossa, eu achei muito legal essa cidade. Sério mesmo. Sério mesmo. Uma das mais legais aqui da região. Eu achei do relevo dela, sabe. Do jeito que você usou aqui. Eu gosto de coisas assim, diferentes, cara. Bacana, Romantic. Valeu, foi legal. Vamos lá, vamos para mais uma cidade. Essa região é bonita, né. Essa Ilha Mirtilo. Achei muito... Quer dizer, Ilha Mirtilo é a minha cidade. Essa região aqui é a... Esqueci o nome dela agora. Mas eu achei uma das mais legais que tem aqui. Tá, deixa eu ver. Eu esqueci mesmo o nome dela. Mas beleza. Vamos aqui no... Do Leonardo, né. É, não é Fernando. É Leonardo. Isso eu estava falando Fernando. Não tem nem Fernando aqui, eu acho. É Leonardo, cara. É Leonardo. Coisa do estação de trem que eu estava falando que funcionou. Aqui dentro da cidade. Vamos ver se elas estão aqui ainda. Achei muito massa. Porque eu lembro que eu fazia esse esquema de colocar estação de trem conectando a cidade. Dentro da cidade. Nossa, que loucura, né. Que cidade mais maluca é essa. Ah, tem sim, ó. Tá vendo? Eu fazia isso no SimCity 3000, ó. Colocava uma estação aqui. Ó, tem outra aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha, 20 mil passageiros por dia, cara. Funciona legal, véi. Olha, não tem trânsito na cidade dele, cara. Não tem trânsito. Ele tá com um bom lucro aqui de... Nossa, 20 milhões. Caraca, mano. O cara é muito bom. O cara é muito bom mesmo no negócio. Tá. Olha, ele não... Ele ganha... Tá ganhando muito com o imposto. As transações dele não dá pra ver. Não sei se também ele tá fazendo alguma coisa que venda aí. Nossa, essa cidade é muito louca, véi. Essa loucura que ele fez aqui, ó. Quer ver? Se vocês não lembram... Ah, ali não tem fundação, né, eu acho. Eu ia falar pra ele colocar a fundação aqui no lixo, mas não tem. Beleza, ó. Olha só, cara. É... Deixa eu tirar aqui. Ficou muito louco isso. Como que ele... Nossa, olha que massa, mano. Como que fez essa curva aqui, cara? Eu acho que é aquela ferramenta de mão livre de desenhar as ruas. É muito massa, ó. Porque ele deve fazer coisa assim, ó. Tá vendo? Olha os carrinhos que legal, ó. Amarelinho. Parece uns taxizinhos, ó. É muito legal. Ó, daí ele colocou bastante... Trem, né? Então, conectando aí por dentro dos rios. Olha só, cara. Que coisa mais louca. Ficou muito fera mesmo. As pontes talhadas. Muito legal, cara. Muito massa mesmo. Eu só não sei o que mais ele tá fazendo aqui de coisa pra... Torre de Pisa. O que ele tá fazendo aqui pra exportar. Não sei. O que ele tem de indústria aqui. Deixa eu ver. Se é que tem alguma coisa. Acho que não tem, ó. Tá vendo? Tem aqui um nada de indústria, cara. Um nadinha de indústria. Caraca, muito bom. Muito bom mesmo. Talvez tenha coisa de indústria aqui, ó. Lojas. Sei lá. Não sei. Mas beleza. Vamos visitar mais alguém. Falta, eu acho, que só mais um. E daí a gente já continua na minha cidade aqui. Pessoal, é muito fera no SimCity. Nossa, cara. Como são bons. Como são bons mesmo. O cara tá com 20 milhão lá de dinheiro, cara. Tá. Deixa eu ver aqui. Carrega as fotinhas. Beleza. O Felipe eu já vi. Leonardo eu já vi. Romântico eu já vi. Aqui é o Tizito. Vamos visitar o Tizito. Curva de Pano. Curva de Pano. A cidade dele. Olha lá. Vamos ver aqui. A entrada é onde? Aqui. Tá. A cidade dele ainda tava pequena, né? Eu acho que ele não jogou tanto, mas... Tem gente que tem tempo. Tem gente que não tem, né? A vida é assim, né? Ah, não foi... Eu acho que foi ele, cara. Esse Tizito. Esse que é o Fernando. Não é esse que é o Fernando? Cara, não é você que tava com problema nessa cidade? Que não tava conseguindo jogar porque o teu Origin deu problema? Você conseguiu resolver os problemas? Porque eu vi que a tua cidade aqui não avançou mais. Então, aí, por isso que eu estou a pedir. Deu certo ou não? Beleza? Me diz aí. Tá, deixa eu voltar lá pra minha cidade, então. A cidade dele não tem muita coisa ainda. Eu acho que, infelizmente, eu acho que é essa cidade que... Se eu não me engano, é essa cidade dele que tinha dado problema. Porque ele deu algum problema no Origin dele na última atualização. E ele não conseguiu continuar. Não conseguiu continuar, não. Ele não conseguiu mais entrar no Origin. Mas daí ele formatou o PC. Falou que ia formatar. Sei lá o que aconteceu. Beleza. Tá funcionando? Beleza. Tem, pelo menos, tem trabalhadores aqui. O pulverizador tem que dar conta, cara. Vai lá, filho. O que ele tá falando aqui? Demais caminhões. Não estamos conseguindo atender. Beleza. Caminhões eu topo. Caminhões eu topo colocar. Também não tinha nada de caminhão, hein? Beleza. Vai ter que dar conta e queimar também isso aí, né? Queimar não. Pulverizar. Agora eu não queimo nada. Agora eu só pulverizo. Agora eu sou pulverizador de lixão. E não cabe mais. Tá, beleza. Não cabe mais. Eu quero ver aqui... Eu quero ver aqui se eu acho um espaço para mais um pulverizador, cara. Mas não sei, não. Não sei se eu vou ter. Não sei se eu vou ter. Vamos ver a questão da educação. Calma aí. Estão falando comigo aqui, eu acho. Não. Sei lá, aqui deu o barulhinho do chat ali. Estranho. Deixa eu ver a questão da minha educação aqui. Estão bem instruídos ou não estão? Não sei. Eu acho que ainda não dá para colocar usina nuclear, hein? Acho que aqui eu vou esperar. Tudo está bem educado aqui, a galerinha. Se bem que está, ó. Galera, tem uma instrução boa, né? Eu acho que eu vou colocar usina nuclear. Hein? 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 Usina nuclear, não tem... Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Eu posso pesquisar mais... Ó. Vamos lá. Eu posso pesquisar. Energia de fusão. E vou pesquisar. Bora. 50 mil para pesquisa. Manda ver. Pesquisa aí, meu filho. Energia fusão. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa de fusão aqui, beleza? Gente. Olha só como está a minha cidade. Então, logo, logo, essa usina aí de carvão vai sumir, beleza? Pessoal, espero realmente que tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram e ainda não estão inscritos, por favor, se inscreva, gente. Vai ser um prazer aí ter vocês todos os dias comigo no canal, beleza? Pessoal, valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E lembrando que esse final de semana eu estou no Rock in Rio com a Ana, beleza? E exatamente agora, nesse final de semana, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou no Rock in Rio com a Ana e semana que vem, então, tem o... provavelmente semana que vem tem o especial de 5 mil inscritos. Vamos ver se eu consigo editar os vídeos do Rock in Rio até o final de semana que vem. Vamos ver se eu consigo fazer um especial bem legal para vocês lá no Rock in Rio, beleza? Valeu. Aquele abraço logo lá. Não tem mais e... Tchau, tchau.